E aí, gente? Até que enfim apareci, né? Ih, quem é viva aparece! Pois é, gente, nada de interessante pra mostrar pra vocês. Nadinha de nada. Tá chovendo hoje, tô andando com o Jack aqui, ó, no quintal. Ih, gente, é isso. Gravei uns clipzinhos aí, sabe, dos dias pra trás aí, da eleição que eu fui lá votar e coloquei tudo junto pra liberar pra vocês. Eu tenho que fazer mais vídeos, eu sei. Desculpa aí que eu tô meio, assim, desligada desse canal. Não sei. Tipo assim, essa internet tá muito chata, sabe? Essa internet tá... Tá tipo assim, monótono demais, sabe? Tá uma monotonice danada. Vocês tão entendendo? Então, eu tô mais no relax, meu povo. Minha pova, eu tô mais assim, gente normal, entendeu? Eu tô mais assim, vivendo minha vidinha, sabe? Sem, assim, preocupação em gravar, ficar gravando as coisas, sabe? Só pra poder encher linguiça. Sabe? Porque assim, a minha vida é normal, sabe, gente? Não fico saindo pras ruas fora pra poder ficar gravando, sabe? É... coisa, né? Que eu já falei. Então, vamos lá pro vídeo. Gente, vamos lá pro vídeo. Espero que vocês gostem. Gente, lavei meu cabelo. Ai, tô com essa cabelo grande, tô comendo no salão, tô comendo fazer nada, minha vida. Eu vou pedir a Bela pra cortar, ó. O tamanho tá aqui no robicó. A Bela tá aqui, ó, pronta. Deixa eu ver. Pronto, menina? A Bela. Gente, esse tesouro de cortar cachorro, eu acabei de cachorro, é bom demais. Olha, tanto que tirou. Oi, 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 oi. Hã? A Bela é Leila, Leila. Olá, minha pova, minha pova, hoje é domingo, adivinha onde eu estou indo? It's time to rock and roll. Votar. Gente, pra quem mora aqui, os brasileiros, mef, dão um do fone fez. A gente pode votar pra presidente se você, né, é... se você transferir o seu título do Brasil pra cá. Entendeu? Então, eu fiz em 2018, eu votei, agora tô votando de novo, eu vou votar pra sempre. Entendeu? Então, vamos lá. Tá chegando. Olha o tanto de gente. Ai, gosh. Tem muita gente. Muita gente. olha, gente, tanto de brazucas. Tem lá embaixo, lá. Ah, gente, olha. se eu tinha deixar lá, você... Pensa no frio. Muita coragem, gente. Nada de ir, vou lá. Ai, gente. por quantas milhas pra casa. Olha, gente, 2018 não tinha tantos elicuros, né? Até lá em cima, lá. Ai, gente. Olha o tanto de gente ainda. Olha o tanto de gente ainda. que não vale nada. Vale sim, tá? Conta igual o voto do Brasil. Eu perguntei hoje lá o pessoal do Richer, onde que eu tava. É a mesma coisa. Tudo documenta, tudo no computador, tudo bem feitinho, igualzinho no Brasil. Tá? Não tem nada assim de não valer, não. Tá? Todo voto do exterior também vale. Tá? Tá? Bora lá, gente. Arrumar esses títulos seus aí. Vocês vão estar na próxima eleição. Entendeu? É muito importante isso aí. É pra ajudar o povo lá no Brasil. Entendeu? Pra ajudar o nosso pessoal lá, ué. Sabe? É um direito nosso, cidadão. Apesar, né, um dia depois das eleições, né, o choque que todos nós levamos com o resultado, né, estou até hoje, até agora, como diz o americano, speechless, sem palavras pra descrever, né, a tamanha fraude que foi essa eleição, sabe, mas tudo bem, Deus está no controle, não cai uma folha, né, da árvore ou um fio do seu cabelo, se Deus não permitir, então, Deus está no controle, vão pôr Deus, porque é só Deus mesmo, só Deus mesmo, tá? e a boa notícia que hoje, na segunda-feira, nós ganhamos o caso da corte, ai, gente, a mulher tem 24 horas pra tirar os lixos dela da casa, né, tem que pagar todos os atrasados e fora, tem que devolver a geladeira, tá? 24 horas que ela tem até amanhã, se não coisar, né, o oficial de justiça vai lá com a prefeitura da cidade, vai arrancar os trens, tudo de lá, os trens dela, tudo vai pular do lado de fora, e o bom, se não tirar, tem um monte de televisão, sabe? Gente, glória a Deus, nossa, glória a Deus, orei demais, orei demais, gente, assim que a juíza ligou, coloquei meu joelho no chão, comecei a clamar pela misericórdia que não era certo, pra Deus entrar em, pra Deus entrar em, 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 em controle e ganhar a causa, porque não era justo o que essa mulher tava fazendo, glória a Deus, Deus é maravilhoso demais, não tava até chorar, não tava até chorar, gente, sabe? Glória a Deus por isso, sabe? E a mulher teve audácia ainda, ele entrou na minha casa, falou, desse jeito que eu tava no telefone, ela também tava no telefone, com a juíza, ela falou assim, ele teve audácia de entrar na minha casa, invadir a minha casa, com minhas coisas lá dentro, a juíza falou, sabe o que a juíza falou? a juíza falou assim, não é a sua casa, a casa é dele, você não quer sair, ele deixou a chave lá, o policial, né, de testemunha, que o policial também, fez a testemunha lá, deixamos a chave pra ele, debaixo do tapete, os vizinhos, dois vizinhos tem a chave, né, achei que era só uma, mas não, era dois vizinhos tem a chave, a mulher que vai vender a casa, tem chave, só sei, gente, foi maravilhoso, glória a Deus, sabe? ficou caladinha, então, gente, eu quero agradecer a todos que oraram por nós, né, pela nossa vitória de hoje, por que você está chorando? Nós vamos sair agora, então é isso, ai, obrigada! Hoje, que dia hoje? Quarta-feira, hoje não tem aula com o Juninho, a Sara tem aula, e a Bela também, é conferência da escola do Juninho e das professoras, e, gente, eu coloquei o meu esqueletão lá na frente, né, que eu comprei, e, gente, caiu ontem, quebrou a perna, eu estou muito chateada, muito chateada, sabe, o esqueletão, que eu fiquei dois anos tentando achar um para comprar, porque o povo estava comprando e vendendo por muito mais caro, e, e eu acabei que eu achei ali na, na loja de construção, sabe, e estou muito chateada por isso ter acontecido, né, porque meus meninos, eles gostam muito do esqueletão, gente, eu não estou assim, decorando muito aqui em casa, porque eu estou meio que desanimada de ter de decoração, sabe, então aqui em casa, por Halloween, eu só vou colocar um fantasminho aqui, com umas balinhas, um negocinho aqui na janela, e, e, alguma coisinha ali na sala, já está só, mais nada, sabe, não estou comprando mais nada de decoração, Jack, porque estou juntando grana, para quando mudarmos, para casa nova, eu comprar decorações, para casa nova, sabe, já tem muito tempo, que eu não compro, assim, coisas de decoração, sabe, a única coisa que eu comprei que chegou no correio, olha, esses morceguinhos, olha, de papel, olha que bonitinho, é tipo uma cartolina, vem 60 aqui dentro, sabe, aí você coloca na parede, olha que fofo, ó, como que fica, só uns morceguinhos, sabe, vai ficar perfeito, né, eu estava conversando com meu marido, e quando a gente mudar, né, a gente vai colocar a casa à venda, aquela casa do Texas, agora dia 14, né, de, 14 de, de novembro, porque ainda iremos conseguir, o dinheiro bom, né, não como a gente estava planejando em maio, junho, mas ainda não vamos perder muito dinheiro, então, decidimos colocar a casa ainda esse ano, para vender, porque o ano que vem, gente, ah, o negócio de casa vai cair os preços, entendeu, e a pessoa que comprou casa com preço alto esse ano, vai passar dificuldade, entendeu, porque você vai ter que pagar mesmo tanto, né, que eles compraram, né, os prestações, e o ano que vem a casa não vai ter tanto valor igual esse ano, entendeu, de dois anos para cá, as casas estão todas sendo vendidas, né, e também esse ano, os juros para comprar uma casa está muito alto, está 7%, entendeu, 7%, então, não iremos comprar a casa esse ano, iremos só colocar o dinheiro no banco, né, e, e, deixar lá, para a gente poder dar uma entrada boa, uma entrada grande na próxima casa que a gente vai morar, né, e até lá também, porque infelizmente, né, gente, muita gente que vai vender a casa, que comprou casa, vai perder a casa o ano que vem, porque não vai ter como pagar, entendeu, porque vai estar muito alto a inflação, está matando, entendeu, então, vamos aproveitar, né, a possibilidade de comprar uma casa boa, e por menos preço, o ano que vem, queremos uma casa assim, que tem um quarto para cada menino, talvez aí, quando a gente vai procurar a casa, a gente coloca, tipo assim, que tem quatro quartos, mais, e o maisinho na frente, porque se caso tiver cinco, aí já vem casa com cinco quartos, porque eu queria muito quarto de visita, sabe, para quando minha mãe vir, minha mãe tem lugar para ficar, tem lugar para dormir, né, porque quando ela vem, ela dorme no quarto da Sara, né, e como que eu tirei o berço, ela também pode dormir com minha mãe, minha mãe não liga, gente, minha mãe não liga não, sabe, então, queremos uma casa ampla, tipo assim, espaçosa, com closets, com uma lavanderia bonita, boa, sabe, lavanderia toda arrumadinha, aqui nos teios e no porão, eu não quero, eu não quero lavanderia no porão, gente, lavanderia no porão é uma treva, você tem que descer duas escadas, para poder lavar roupa, sabe, então, queremos uma casa que tenha já, né, uma lavanderia, tomara que esteja no segundo andar, né, onde que ficam os quartos, que é a melhor opção, já falei para o marido, se não tiver no segundo andar, eu vou fazer com que tenha um no segundo andar, não sei, eu vou arrumar um closet que esteja assim no corredor, vou arrumar a lavanderia ali, porque é muito difícil, é melhor em cima, porque está tudo ali, as roupas, as toalhas, roupa de cama, aí você já fica ali em cima arrumando tudo, entendeu, e um quintal bom, não sei se eu quero casa com piscina, porque eu acho que é muito perigoso, mesmo a gente tendo as cerquinhas, sabe, eu ainda acho que é perigoso, sabe, porque menino não obedece, entendeu, então, esse é o motivo, porque eu não estou comprando mais nada, nem sei quando que eu comprei roupa para mim, gente, eu dei uma, igual eu falei para vocês aqui antigamente, um tempo atrás no meu vídeo, eu dei uma limpada do meu closet, tirei aquelas roupas que eu não uso, roupa de festa, negócio que eu não uso, que eu nunca vou usar, doei tudo para a cruz vermelha, e ficou só minhas roupas velhas, minhas roupinhas que eu usava para limpar a casa, estou usando até hoje, quando eu vou sair com as amigas, nem roupa eu tenho, eu tenho que ficar escolhendo umas roupinhas, uma roupinha, eu vou ali na loja, para uma blusinha, já uso uma casca, já tenho, não compro, eu não estou comprando essas coisas mais não, eu acho muito, sabe, claro que tem mulheres que gostam de comprar roupa, elas gostam de ter bolsas, gostam de andar assim bonitas, assim, arrumadinhas, assim, mas no meu caso, eu não ligo, sabe, eu não ligo não, gente, eu vou ali na loja, comprar o pads para candy, estou com a minha blusa, cheguei, minha não, eu comprei para minha mãe, eu comprei para minha mãe, e ela, ela não vai vir agora no frio, né, só vai vir em fevereiro, e, como fala, aí eu estou usando para ela, sabe, o pad não guduiu no brechó, agora eu vou lá na loja, comprar o pads para candy, e sabão de lavar roupa, lavação de roupa que eu estou nele agora, hoje eu lavei um monte de toalha, foi assim, toda vez que eu dou banho no Jack, quando eu dei banho no Jack, e, e, ele sujou, três toalhas, para chugar esse bichinho, três toalhas, oi gente, no comecinho do vídeo, eu falei para vocês, né, que ganhamos a causa, você acredita que a mulher mandou um e-mail, teve a audácia de mandar um e-mail, um e-mail, falando que não vai pagar nada, que a gente não vai ver um centavo, arrumamos o advogado, porque temos, né, nos documentos da casa, que nos alugou para ela, todas as coisas, temos tipo assim, o, o CPF dela, né, que é o social, então temos tudo, agora, se ela não tiver o trabalho, ou se ela tiver o trabalho, a gente vai usar o advogado, o advogado vai entrar com uma ação, e, a gente vai receber do pagamento dela, que ela ganhar do serviço, sabe, eles coletam para você, se ela quer, queira ou não, entendeu, então, ela vai ter que pagar de qualquer maneira, sabe, se vocês acham, não vai deixar esse dinheiro todo, passar, tá limpo, é ruim, é ruim, a taxa não quer, a taxa não quer, graças a Deus, que a gente tem, os dados dela, sabe, e, é assim, né, gosta de difuder com a vida dos outros, nós também faz também, entendeu, nós também sabe, a revanche, né, a revanche é melhor, a revanche do bem, né gente, que a gente só está querendo, né, correr a dar do prejuízo, sabe, ela falou que não vai devolver a geladeira, então vamos lá para a lojinha, a loja preferida, artes de maximum goods, olha que fofinha, bonitinha, essa bichinha, vamos ver, o que temos aqui, o que temos aqui mais, temos, hum, tem muita coisinha bonitinha aqui, tem esqueletinhos, ó, fofinhos, bonitinho isso aqui, tipo, na janela, olha, com os bichinhos, deixa eu ver o preço, R$16,99, carinho, legal esse aqui, gostei desse aqui, tem mini brigando, olha aqui, é o olhinho, olha, quanto tá, R$16,99, não, mas tá caro esse ano, as coisas aqui, meu Deus do céu, isso aqui de uma bruxinha, olha, um caldeirãozinho, tem olhinhos, olhos lá dentro, 10 dólares, fofinha, né, fantasminha ali, tem, um bichinho ali, que é um coqueiro, então, peru, caído aqui, tem, esse aqui também, eu acho fofinho, deixa eu ver o preço disso, tem preço não, R$16,99 também, fantasminhas, tem esse aqui também, que é fantasminha, bonitinho também, olha, só que tá caro, gente, R$14,99, essa mala é bonita, olha aqui, bonita, gostei, parece um tia, né, as coisas de Halloween, tá mais aqui, tudo aqui, daqui a pouco já acaba, né, então, a gente já põe aqui, pra gente poder ver, e comprar, ah, que bonitinho, aquele ali, eu gostei, daquele ali, essa aqui da casa assombrada, que legal, parece aquela casa do It, quanto que tá, R$16,99, aqui, parece a casa do It, olha, daquele palhaço, olha, palhaço, gostei dessa aqui, olha, desse negócio, ela tá quebrada, que pena, essas bruxinhas aqui, eu achei muito legal também, essas três bruxinhas, olha que abóbora bonita, esse aqui, eu achei bonitinho, esse aqui, gente, aí, bonitinho, deixa eu ver, esse aqui tá quanto, R$16,99, tá, doido, 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 e esse aqui, esse aqui é, coisinhas, aqui de bruxinha, ó, acho que já, ah, não mostrei não, mostrei não, aqui, fofinhas, ah, é uma casinha, olha, olha que legal, aqui, é uma xicrinha de uma casinha, com o negocinho tampinha, mas é casinha, quanto que tá isso, esse é R$10, nossa, credo, trancaram, meu povo, minha povo, aqui, das abobrinhas, olha, tem as abobrinhas, R$14,99, também tá tudo aqui, R$14,99, as coisas de bruxinhas, deixa eu ver essa bruxinha ali, é bonitinha também, tem, me chama isso aqui, bolinho, acho que eu derrubei a xicrinha aqui, xicrinha, ah, que bonitinho as bichinhas, mas não gosto de coisa de demoninho assim não, de diabinho, mas é bonitinho, não gosto de coisinhas assim, deixa eu ver essa xicrinha aqui, ah, do Snoopy, é um, é um, ele aqui, ele é um vampirinho, fofinho, que legal aqui, olha, é pezinho de bruxinha aqui, que bonitinho, deve ser R$14,99 também, R$16,99, olha essa, ups, olha essa aqui, que bonitinha, essa, esse fantasminho rosinha, olha lá, bonitinha toda, tem essa aqui embaixo, bonitinha, doçura, gostosura, doçura, sei lá como chama, nossa, eu gostei desse aqui, viu, só que tá carinho demais, ah, são todas das mesmas, essa aqui, todas dessa aqui mesmo, tem o fantasminho, fantasminho, esse é do mesmo, ah, esse aqui é diferente, ah, que bonitinho, esse aqui é o nome mesmo, happy Halloween, mas eu acho que isso aqui, muito papagaiado, esse aqui já é muito grande, pra pôr na minha janela, eu queria as bolinhas, assim, essas fantasminho, tá muito fofinho, esse aqui também tá bonito, mas parece que tá faltando pedacinho, olha que bonitinho isso aqui, o chinho que eu queria, eles venderam ela, não está aqui mais, mas é o que, né, você me compra na hora que você vê, e depois você vê e não tem mais, aqui esse aqui eu achei fofinho, olha, casinha assombrada, tipo sabão, tipo sabão, de levar vasilha, ó, quanto que tá esse aqui, aí ó, esse aqui é do Frankenstein, esse aqui também tá feio não, não tá feio, aqui tem várias coisinhas, ó, o que que é esse aqui, é um negocinho de, de bruxa, parece, tem muita coisinha legal aqui, olha que casalzinho, aqui ó, que bonitinho, eu comprei um desse aqui, pra poder colocar lá em casa, com as balinhas, ai que bonitinho, esse aqui também tá bonitinho, esse aqui ó, aqui tem algumas balinhas, aqui aquela piramidezinha, deixa eu ver o que que é esse aqui, ah, esse aqui tá fofinho, a bruxinha, ui, caiu, bruxinha, chapéuzinho de bruxa, a balinha, e esse fantasminho, alofadas aqui também ó, do Halloween ó, essa aqui é daquela lá de, gostosinha de abraçar ó, descobertinha, tipo no sofá, mas eu queria uma de, toda de, de fantasminho, fantasminho? de, de, de um ceguinho, só que não tem não, aqui que legal, bunch of rock pop, ó, esse aqui é dos alofados, também tem outras coisinhas, pro Halloween, ó, bonitinho, esse aqui é bonitinho, tem esse livro doidão aqui, tem mais coisas, ah, que fofinho, acho bonitinho, a bruxinha bonitinha, sépia das antigas ó, livro das bruxas, esse aqui é bonitinho, aí tem mais, dessas aqui, ah, que eu falei que vocês tinham gostado né, essa aqui, ó o preço, 10 dólares essa, ih, vai cair, tá pregada ali na outra, deixa eu ver, essa florzinha aqui, aqui ó, aqui também tem, mais coisinhas, esse negócio aqui, ele acende a luzinha, ó, então vamos ver aqui, meu povo, minha pova, ó, aqui tem mais, aqui lá, esse aqui também achei fofinho, tem mais coisinhas, ó, tamanho da vela, tem esse aqui escrito creepy, assustador, tem, tem aquilo ali também, eu acho legal, eu gosto, eu gosto do Halloween, isso aqui é pra você colocar chocolate, ó, chocolatezinho, ó, tem até lençol, pra assustar as crianças, à noite, bonitinho, esse aqui tá bonita, olha, esse aqui tá bonita, muito mexicano, tá, esse aqui, ai, que fofinho, esse aqui pode usar no Halloween, pode usar também no, no, em novembro, ano que vem, olha que bonitinho, esse aqui, deixa eu ver o preço, 20 dólares, ó, é uma, uma casa, uma cidadezinha assombrada, vamos ver o que ela faz, ó, acende luzinha, que legal, será que muda a cor, só fica azul, ó, só fica assim mesmo, a minha irmã gosta disso aqui, olha, de corujinha, querida, mais, agora isso aqui, é a parte das velas, olha aqui, essa, essa aqui tá fofinha, ó, uma vela com fantasminhas, achei legal, e tem várias outras aqui, tem essa aqui com uma bruxinha, o preço dessa aqui, R$12,99, aqui tem várias, tem outras aqui também, tem mais aqui, ó, isso aqui é bonitinho, deixa eu ver essa aqui, quanto que tá, R$14,99, a velinha, olha, igual chapéuzinho de bruxa, deixa eu ver quanto que tá, essa velinha, R$10,00, R$10,00, Natal já começou a chegar, já temos isso aqui do Natal, ó, amo o Natal, eu já amo o Natal, vamos ver o que que temos aqui, ai, que fofinho isso aqui, o que que tem feito aqui, ah, Bless, Bless, abençoado, que bonitinho isso aqui, gostei, tipo, no meio da mesa, mesa de centro, né, agora, essas abóboras aqui, assim, olha, de, de, camurça, parece, né, linda, R$16,99, com uma abóbora desse, tem de outras cores, tem aquela azul ali, tem, ah, tem dessa cinza também, é bonita, tem da roxinha ali, tem essa aqui também, é toda colorida, parece um mármore, deixa eu ver quanto que tá, essa aqui do mármore, R$12,99, R$16,99, 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 essa aqui grandona, olha que bonitinho isso aqui, toda, toda decorada, vamos ver, R$12,99, tudo caro, gente, agora, tô achando tudo caro, bonitinho, fizeram uma casinha, olha, com abobrinha, tem, tem luzinha, mas não tá funcionando, R$12,99, ah, talvez tá desligado, vamos ver aqui, talvez tá desligado, né, ah lá, aí, tem luzinha, fofinha toda, deixa eu desligar aqui, tá começando a desligar aqui, não tem não, já chegou as prensas do Natal, bonitinhas aqui, papai, né, nossa, tá muito cedo pro Natal, aqui tá cedo, olha que lindo isso aqui, também pra criança, quem tem criança, não pode ter isso não, R$14,99, gente, tá tudo caro, mana, tudo caríssimo, meu povo, minha fova, aqui é promoção, vamos lá, eu acho que aqui é promoção, ah, aquele robô lá, gente, eu acho que esse trem aqui não vale nada, eu acho que não vale nada esse negócio aqui, olha o preço, R$99, 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 não é promoção, isso aqui é coisa de banheiro, pessoas lindas, que da Minnie, que fofinho, R$12,99, tudo R$12,99, e ó, tudo pra Natal, tudinho, vamos ver, meninas, vamos ver um cadinho, de coisa de Natal, se bem que eu tenho muita coisa de Natal lá em casa já, então, R$12,99, isso aqui, faz nada, ah não, acho que acende assim uma luzinha, só que não tem como ver não, onde será, ah, tá sem pilha, nem adianta ver que tá sem pilha, ah, esse aqui é bonito, gritando esse que eu pôo na minha mesa, essa cozinha, olha lá, tem esse Papai Noel lá em cima já, ó, já tá vendendo, tem muita coisa legal, bonito, Papai Noel bonito, olha que legal isso aqui, essa rodinha de Natal, a botinha do Papai Noel, esse aqui também acho legal, esse aqui, bonitinho, né, quanto que tá, será, tá, tá, vamos ver, quanto que tá, aqui tá R$21, R$20, mas bonito, será que acende a luzinha, eu acho que não, é só, só assim mesmo que fica, bonito, gostei, gostei bastante, vamos ver aqui, ah, esse Papai Noel tá muito bonito, ó, esse Papai Noel deve ser R$20, olha lá, R$24,99, esse aqui tá no lugar errado, esse aqui ainda rolou aí, olha lá, a varinha de madeira, ó, muito fofinha, esse aqui é bonito também, ó, você pôr velas, ó, no meio, no centro da mesa, ó, bonito, mas tá, gente, isso aqui dá tanto sujeiro, esse negócio aqui, essa nevinha, olha, sai, esse negócio aqui tudo, também tem mais coisinhas, olha, tem coisa de sabão, de levar mão, né, tem toalhinhas, ó, ali, ó, bonitinha toda, hum, esse aqui eu achei bonitinha, da bruxinha, lá, bruxinha, também bonitinha, dar as coisas de cachorro, pra esse lado aqui, olha ali, tem os brinquedinhos aqui, não é dieta, leva nada pra pra casa, brinquedo, porque as crianças de casa não brincam, sabe, as crianças não, os cachorros, eles não brincam, pegamos o lixinho que caiu do meu bolso, eles não brincam, o Jack não brinca, ó, tem várias coisinhas aqui, ó, o Puff, aqui tem mais ursinhos, biscoitinhos, nossa, o Jack ia gostar disso aqui, ó, o Jack tá precisando de uma cama nova, aquela cama do Jack tá muito ruim, nossa, mais 80 dólares, meu Deus, essa de baixo aqui, também tá boa, acho que é da mesma, é da mesma, essa aqui não, é da mesma, essa aqui é melhor, essa de baixo, essa é mais cara, porque, ó, que legal essa, mas não, é mais barato, por que é mais barato que essa aqui, por que será, nossa, essa aqui é boa, gente, aqui tem roupa pro cachorro, roupa de chuva, casaco de frio, povo sem nação, de 16 anos, eu acho bobeiro comprar roupa pra cachorro, essas coisicinhas, gente, cachorro, eles, é suposto, eles não, coloca roupa no cachorro, não, cachorro não sente, igual nós não, ah, que bonitinho isso aqui, hum, tá quente, bonitinho, tá quente, gostei dessa aqui, olha aqui, gente, que dentro da sainha, e ainda essa cadeirinha de balanço, 99 dólares só, fofinha, pro quartinho de menininhozinho, de menininha, né, vamos ver se temos mais, ai, gente, eu comprei o que pote desse aqui, mas o arrependimento, o trem ruim de abrir, pensa numa treva que é pra abrir o negócio, esse aqui é de gatinho, mas o gato nem deita aqui, eles não gostam, deixa eu ver bonequinha, olha que bonitinha, eu queria comprar um negócio desse aqui, pro quarto da Sara, um tempo atrás, eu vi uma dessa aqui, aqui mesmo, rosinha, da cor do quartinho dele, dessa cor aqui, só que ela era maior, pensa num negócio bonito, depois não comprei, depois vendeu, e eu não vi mais, ai, não teve como eu comprar, esse aqui é de cachorro, 49 dólar, de cachorro, gato, de acampar, o dia que já tá precisando, não tem desse aqui, daqui a pouco eu vou comprar um pra ele, gente, mas o tamanho do ursinho, nossa, ele é macio, né, que é treino, cheio de usupor, não, que fofo, bonitinho esse coelhinho, ó, ó, o que faz, o olho mexe, não mexe não, que fofo, olha, tem coelhinho, ah, tem a marrozinha, ursinha ali, tem ursinha, que linda, ó, e tem outro negocinho embaixo, tem esse aqui, ó, o que será isso, que faz alguma coisa, será? A newborn, é nenenzinha, muito bonitinho, ó, continua, quanto que é isso aqui? Ó, R$5,99 esse aqui, nenenzinho, R$5,99, a Sara tá precisando de uma touca nova, pro inverno, esse ano, gente, não tem muita opção aqui não, esse aqui tá boa, só que, ó, R$7,99, quentinha, essa aqui tá bonitinha, né, aí tem luvinha também, ó, aí tem luvinha, pijaminhas, a Sara tá sem pijama, esse aqui dois, mas tem muita coisa, queria, gente, a pijaminha quentinha, parecendo cobertinha, bonitinha esse aqui, ó, mas, pelo jeito, não tem, queria daqueles, aquela tinha antes, sabe, aqui, tudo pijaminha, mas não é quentinha, tá vendo, eu queria assim, desse jeito aqui, que tamanho que é esse aqui, será, esse aqui é 5, queria assim, só que não tem pra ela, olha esse sapatinho do Halloween, que fofinho, que pena que é branco, tem esse aqui também de cachorrinho, de cachorrinhos, fofinhos também, nossa, adorei esse aqui, gostei dela, tem 6,5, não, meu número é 6,5, não tem, claro que não tem, nunca tem meu número, entufa, credo, uma bruxinha, olha, aqui, olha, o tamanho disso, tem tudo, que vocês imaginarem, aqui de pincel, tem, olha, nossa, que monte, deixa eu ver quantas peças, que tem, 28 peças, nossa, muito, muito, né, se cheguei na loja, que eu ia comprar, o pad da Candy, que é do lado, a lá, o TJMX está ali, e aqui, é a roda, a roda, Big Lots, nossa, deve estar cheio de gente aqui, porque, nem carrinho tem, o Natal já chegou, já chegou o Natal, meu povo aqui, sabe, nossa, tem muita coisa, as árvores, deixa eu ver daquela árvore, eu queria muito essa árvore, que tem essas coisinhas, para essa neve, sabe, mas tem, isso não tem que dar sujeira, 274, aquela linha, não está ruim não, o preço dela não está ruim, isso aqui, olha, ontem eu estava vendo o vídeo da Nubia, ela no Sam's Club, fiquei passada, no preço das árvores de Natal, gente, a Nubia, podia ter levado uma daqui, não, olha que linda, essa aqui, que linda é essa, essa aqui, já vem até com isso aqui, você colocar, se você quiser, pode ficar para separar, está vendo essa caixinha, aqui, 274, ela é meia fina, sabe, já vem as luzes, muito legal, olha que lindo, esse Papai Noel aqui, que bonito, 35, mas para o Papai Noel sim, eu compro no Artigian, eu compro no Brechó, no Brechó Seaxe, tem tudo, gente, ai, que linda, nossa, só que a minha mesa é tão grande, que não acho do tamanho da minha mesa, a minha mesa fica faltando um pedaço, nossa, bonito, olha o Halloween, agora, que eu não tenho mais a minha, meu esqueletão, não tem nem como fazer mais nada, oh, raiva, oh, raiva, deixa eu ver aqui, nossa, eu tenho que andar rápido aqui, porque, pega a Sara, ah, aqui também tem almofada, aqui, aquele, aquele joguinho lá, do satã horroroso, esse negócio não gosto não, esse negocinho, esse negócio não gosto não, deixa eu ver aqui, eu queria um escrito roco-pocos, aqui, esse aqui não tem, tricotinho, ai, que bonitinho esse aqui, o gatinho, deixa eu ver, esse é o Luizinho, deixa eu ver o que faz, quer que faz alguma coisa, deixa eu ver, ah, não tem como não, olha, e essa música alta, para acabar com o meu vídeo, hein, aqui, que é um fantasminho, fantasminho aqui, ó, fuleirinha, que dá para pôr, lá, olha, mas, tão pequenininho, tão ruimzinho, aham, deixa eu ver, esse aqui que faz alguma coisa, ué, está mandando apertar o botão, não tem nada para apertar, aqui, ah, está funcionando, olha que bonito, gente, eu sou assim, mais tradicional, gosto mais dessas cores assim, ó, de Natal, dá para você ver que é, né, Natal, eu não gosto desse negócio assim, assim não, essas corzinhas assim, meio feinha não, sabe, aqui tem muita xícara bonitinha, olha lá, que bonitinho, que é o meu painel, aqui, aqui, tem bonitinho, vou levar ela, sabe por quê? Depois não vai achar, só tem mais uma lá, só tem ela, ó, vou levar uma dessa aqui para mim, quanto que ela está? 5 dólares, está mais barato que a gente de Max, da última vez que eu fui lá na BH, em Brasil, eu levei duas caixinhas dessa aqui para mim, prima, olha, de bolinha de Natal, gente, quebrou quase tudo, mas ela ainda continuou, conseguiu, né, salvar algumas, sabe? Muito bonitinha essas aqui, com nevinha dentro, tem outras aqui, essa aqui tem rostinha de cachorrinha, que linda essa aqui, ai, que bonitinha essa aqui, ai, essa aqui é rosinha, que fofinha, essas aqui, olha, olha que, nossa, que linda essa, unicórnio, isso aqui também tem, olha que linda, muito fofinha, ai, meu Deus, essa aqui é bonita demais, que linda essa, depois eu vim que comprar, semana que vem eu vou vim comprar, agora não, sabe? O cara está usando muito assim, as cores para coisa de Natal, olha, que negócio choco, negócio sem vida, ele está em, deprimente, muito deprimido, esse negócio, esse aqui está feinão, esse aqui está bonitinho, mas é muito, ai, muito deprimido, gente, isso aqui é para você contar os dias para o Natal, olha que bonitinho, esse aqui está muito bonitinho, esse aqui está muito bonitinho, essa igrejinha aqui, nossa, nossa, ai, que bonitinho, eu já tenho um monte disso aí, ai, que lindo esse aqui, bonitinho, legal, onde você carrega gatinho, eu nunca tinha visto assim, pessoa, não, eu vi, é, a 24 vai ter nova, olha ali, você tem uma mochilinha para você poder guardar o gatinho, passear, ai, que legal, gente, tem dessa cama aqui, rodada no Jack, eu acho que isso aqui dá para o Jack, essa marca é boa, olha lá, ah, 45, essa aqui já dá para o Jack, olha, tem de 100, não tem daqui, então, gente, foi isso o nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, agora eu vou dar um jeito aqui nessa cozinha, porque dá um modo do rogodó, quantas crianças estão na escola, né, já andei com o Jack lá fora, já dei, né, a rotina dele, a Kenny também já deu uma voltinha dela da manhã lá fora, então estamos aqui, né, só no relax agora, eu não, né, porque eu vou limpar essa cozinha, tenho que terminar também de limpar o quarto do Juninho, porque o Juninho fez uma bagunça lá, eu arrumei o closet, eu vou mostrar para vocês, vou fazer um videozinho, eu arrumei o closet do Juninho, então, tá, arrumei só o closet, eu tirei a zona, gente, eu estava guardando as roupinhas do Juninho, não sei para quê, as roupinhas de quando ele era mais bebê, bebê sim, dois anos, porque o resto já dei tudo, eu não guardo roupa de menino, tá, eu não guardo roupa de menino, não sou esse tipo de pessoa, sabe, eu simplesmente, eu não tenho apego a nada, eu simplesmente, deixo ir, entendeu, claro que eu pego sim, né, uma ou duas roupinhas somente, quando ele era bebezinho, eu me guardo, e o Juninho também, eu guardei também a blusinha dele de, do Red Sox, né, que é uma blusinha de time, que eu até peguei para a Sara, para falar a verdade, eu peguei para a Sara, porque tem como a Sara usar, porque é da idade dela, e uma blusinha do, do Haki dele também, que eu guardo de quando ele era baby, só, mais nada, e um, e dois macacãozinhos de quando ele era nenenzinho, ah, eu vou guardar, porque quando eu estiver maior, quando ele já tiver um filho, eu posso dar para ele, o filho dele pode ter a mesma fotinha, com a mesma roupinha que o pai dele teve, hum, credo, porque eu estou pensando no pai, não, você acredita que não tem nada do Brian? A única coisa que tem do Brian, é aquela mantinha, que eu já mostrei para vocês, a mantinha de quando ele era bebê, que todos usaram, é a minha mantinha da Sorte, tenho ela até hoje, a Bela também tem a mantinha dela, de quando ela era bebê, a Sara também tem a mantinha dela, então todos tem a mantinha, a Bela e o Juninho também tem a mantinha, é, o Juninho tem também a mantinha dele, que é uma de, é o céu com umas estrelinhas, então é isso, a única coisa que eu guardo é as cobertinhas, a Bela não tem nada, eu não guardei nada da Bela, a Ciseptita, só a cobertinha de caderneta pequena, que eu guardei, o resto, nada, nada, da Sara também, doei tudo para minha amiga, né, quando eu fui no Brasil, que vocês viram, doei tudo, tenho só dois parzinhos de roupinha da Sara também, e é isso, então, vamos lá galera, deixa eu ter um jeito na vida aqui, então, fique com Deus, até a próxima, tchau, tchau, tchau,